Fala! Fala viado velho! E aí? O que é que pega? Tô puto aqui velho! Como? Fui na porra do médico Chego lá E aqui tem uma vacina Ai! Tá de porra velho! Ai do corão cara! E corão não pega viado velho desde quando? E pegou você por quê? Por que eu tava desprevenido E tô pronto! Aí! Tu não sabe da maior pai! O que é que teve? Não vou fazer tomar branquinha Não vou fazer tomar branquinha Como que não pode tomar branquinha? Tem que ficar 42 horas sem vacinar É! Não pode tomar não Eu quero que o cú pegue bicho que eu não vou tomar sacinha Então seu cú é pegar bicho pai Porque não vai poder beber não porra Quer saber de uma? Dessa porra aí Tu vai fazer o quê? Epa! Sim! Você tá duvidando? Então vou Aquela galinha lá, vou apostar Eu aposto com você Sete galinhas e uma cabra Que tu não consegue Homem preto não mente Senão não vira lobisomem Tu sabe? Eu te dava a balinha Eu te dava a balinha Então pronto! Quero ver tu tomar Seu tá bom Seu tá bom Seu tá bom Você vai tomar né? É! Pô de tarde eu tomo mais 3 dólares Fico bebão Nada eu te dava a bacina É a primeira É! É só piadinha Quer tomar piada? Vai ali você porra Tem ideia de ser seu porra Seu desgraçado É piada Eu te dava a bacina Mas não é picada que fala não É a goiada Eu te dava a picada Eu te dava a picada Cacau Cê é bem fresco né? Cê gosta de negócio atrás né? É! Cê me respeite seu porra Vai rapaz! Curtiu? Curtiu rapaz! Olha Eu aqui a primeira dose A segunda dose Cês tomam dia 32 viu? Aí tem quanto mais aqui? É! Vai Fabrício Relaxa o braço rapaz Relaxa é porra Deixa eu relaxar deus Cê tá alisando o carvalho desgraçado? Cê tá alisando o carvalho desgraçado? Cê tá alisando o carvalho meu porra Para com isso Para com... Vai parar com isso Vou parar sim senhor Olha lá você Bruto Negócio de alisar o homem Chega a ficar arrepiado Abra aí Hebrou a unha Vai ter que chupar aí Sai de baixo o viado Tem que chupar aí a unha Hebrou aí dentro Vai chupar um jegue rapaz aí Seu viado fresco do caralho É o meu... É o meu tiro aqui ó Ela aí ó Eita véi bruto da peste Bruto é meu pai Eu sou brutinho ui porra Eu coro em chupo da porra Eba chupar um jegue do fresco da porra É mesmo? Combinação perfeito Vai te lascar rapaz Deixa eu dar logo essa cunhada aí você Vai! Vai! Ai! Deu? Nem é verdade Essa aí foi a primeira dose E deus dias você vai tomar segunda Depois de quinze dias, eu quero é prova, tomar a segunda dose é agora, cabeção. Você é maluco, Ana, mas você é tomar, ora, você é bom de tomar você, é tomar bebida? Eu já tomei picada de maribundo, mordida de jegue, coche de cavalo, mordida da sua mãe, aquela cachorra. E não morri, eu só durmo na casa, rapaz. Você é sobitão, você se... Mola a cunhadinha dessa, vai me matar? Aí você tomou a porta, aí você achou a emela preta, Ana, não beba não, Ana. Aqui não dá nada não, rapaz. Ah, essa tá de boa. Medida aqui, médico. Se foda aí, você não é homem. Ihhh, vai ter que chupar. Chupar o é, rapaz. Vai ter que chupar. Chupar o é, rapaz. Vai ter que chupar. Vai ter que chupar. Chupar o é, rapaz. Vai ter que chupar. Vai ter que chupar. Cacau na máquina. Foda uma pica, rapaz. Tô até viadinho. Ô, velho, você tem que tomar a vacina. Ô, ô, ô. Tá de boa. Eu falei. É o laque, médico. Tá de boa. Tchau, tchau.